Oradores de quase todos os bairros da capital, que é a cidade da praia, queixam-se de falha na recolha do lixo. Problema que dizem não é de agora, mas que se agravou nas últimas semanas. A nossa equipa da reportagem saiu às ruas para verificar o cenário e a situação do lixo na cidade da praia. A triste realidade da cidade da praia nos últimos dias. Há várias semanas que depósitos de lixos e contentores estão assim, sempre cheios e abarotados. Ao lado, sacos, queixotes e bolsas espalhados. O aglomerado de resíduos põe a nu uma vez mais o deficiente serviço de recolha que se tem feito na praia. O cenário é preocupante. Moradores de quase todos os bairros da capital relatam falha na recolha do lixo e alegam que o problema não é de agora, mas que se agravou nas últimas semanas. Ali já se já bebemos para o lixo e vencem quando, a vez quando entrou a gente, esta lura que vem põe, é tiquita lança na chão. Assim, já usou uma índio aqui, que a trapila que vem põe, é tiquita lança na chão. Aí já bebemos para o lixo e vencem quando. O lixo já está aí, lança na chão, e tiquita, dão vergonha de passar para a bota lixo. Às vezes, não tem lixo dentro de casa, com fralda de bebê, que a gente bota, põe a nossa bota na chão. Não tem que ficar numa bolsa a bolsa, só que o lixo vem para as miras para a bota. Já quero estar bem tudo dentro de casa, a mim tem dois bebê, eles têm problemas de alergia, estão incomodando, eu nunca estou sentindo na roupa moritieira. A luta dura não, eles têm menos de escatapar o lixo. A luta fica rei lixo, com o cocô de esgoto que está abaixo. Lixo, é que é lixo, é que é cocô pestrã. Nós todos dizem que está, lixo, à vontade, riva a nossa. Nos últimos dias, o senhor nos está sentindo incomodado com o lixo, mas não acredita-me para o carro se estragar. E para o morro, não acredita-me a saneamento que deixa o lixo ali propositadamente. Para a morte, nós todos não creem bem na nossa saúde. Então, acredita-me a alguma falha, alguns problemas, mas está na área de saneamento. Munícipes alertam que o caso representa perigo para a saúde pública, sobretudo agora com o aproximar das chuvas. Além do mau cheiro, o lixo é também vandalizado pelos animais. Outro, alguém que está suportando a guarda lixo dentro de casa, também está na pele de condentor, tem cachorro ali, porco, vaca, tapassa. Por outro lado, apontam também o dedo aos munícipes que não têm cumprido com as suas obrigações cívicas para o descarte correto dos resíduos. Nós, se nós nunca cuidamos do nosso lixo, quem é que está bem cuidando do nosso lixo? Nós não temos que cuidar do nosso lixo, nós temos que cuidar da nossa praia. É com a câmbra, é com o saneamento, saneamento, sim senhor, mas nós não temos que pôr o nosso lixo dentro do nosso condentor. Exemplo, eu vou estar seco, o lixo, alguém vai pôr o lixo na porta de casa, põe-lhe de casa, lixo está pôr dentro do condentor. Às vezes você está com o condentor, com o espaço, a pessoa está pôr no chão por maldade. A pessoa está tocando a lume no condentor por maldade. Pedem igualmente, mais condentores e recolha mais eficiente e frequente, sobretudo nos bairros mais populosos da praia. A TCV tentou uma reação dos responsáveis camaradas sobre o assunto, mas os mesmos alegaram disponibilidade. No entanto, num post na página do Facebook, a Câmara Municipal da Praia assume alguma dificuldade na recolha dos resíduos e justifica a varia em quatro das cinco viaturas de recolha do lixo no mesmo post. Assume também que até setembro deste ano, pretende trazer novas viaturas para regularizar a recolha do lixo na capital.